Mais de 4 milhões de eleitores maranhenses compareceram às urnas neste domingo para escolher prefeitos e seus vices e os vereadores No Maranhão, eleitores de 217 municípios compareceram às urnas O mandato para esses cargos é de 4 anos para prefeito e vice podendo ser reeleitos, totalizando 8 anos no máximo à frente da administração pública de cada município Para os vereadores, não tem limites de mandatos Mas o que faz um prefeito? Será que todos sabem como ele trabalha? Na sua opinião, quais são as atribuições de um prefeito? A saúde, meu lugar A saúde do nosso está fraca E trabalho, cara Melhorar essa cidade, dar um novo visual para essa cidade Olha, eu acho que ele deve escutar o povo e ver as necessidades que eles estão precisando fazer Como é os hospitais, como já estão feitas as praças Então ele deve continuar um processo de terminar os serviços Um dos outros Dentre várias atribuições dos prefeitos Estão a de organizar serviços públicos de interesse social Proteger o patrimônio histórico e cultural do município Garantir o transporte público e a organização do trânsito Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade Pelo saneamento básico e apresentar projetos de lei à Câmara Municipal Além de sancionar ou vetar projetos de lei Dentre outras atribuições Para comandar o município, o chefe do executivo eleito Pela maioria dos votos Deve ter uma equipe formada por secretários municipais Que vão ajudar o prefeito na administração da cidade Ele é preciso que monte uma equipe Com qualificação necessária aos cargos Em especial os fundos municipais Da saúde, da educação e da assistência E é importante que ele tenha atenção Aos comandos da lei de responsabilidade fiscal E aos normativos dos órgãos de controle Tribunais de conta do Estado e Ministério Público Estadual Além dos secretários, os vereadores eleitos Para criar leis e fiscalizar as ações do poder executivo Tem um papel importante na vida política dos municípios Daí a importância da habilidade do gestor A parte política dele Não basta ele ser naturalmente só um técnico Ele tem que ter essa habilidade De ter com os partidos ali que compõem o poder legislativo Esse jogo de cintura político Para que possa manter essa harmonia E os projetos de interesse do município serem aprovados Como manda as normas de regência Um dos desafios para quem foi eleito Vai ser o de gerenciar as políticas de controle e prevenção Do novo coronavírus na esfera municipal Enquanto não houver uma vacina ou uma resposta efetiva A gente vai ter que lidar com esse problema Então eu acho que a questão é Como que a política pública de saúde Ela é encarada no nível municipal Para que os eleitores tenham alguma segurança De que os seus governantes levam essa questão do coronavírus a sério De acordo com o cientista político Exau Romulo O prefeito escolhido pela maioria dos eleitores Deve ser cobrado por todos do município Para fazer uma gestão transparente À frente do executivo municipal O eleitor tem que estar sintonizado Com o projeto político Que é muito mais amplo do que principalmente O número ou a legenda Ou o nome ou o sobrenome do candidato Mas sim que tipo de proposta O grupo político que ele representa Ou que ele encabeça Traz de novo ou traz de continuidade Para o lugar onde ele vive